olá meus amores tudo bem com vocês espero que todos vocês estejam muito bem meus amores eu trouxe aqui ó mais um vídeo sobre comprinhas e eu sei que vocês amam vídeo de comprinhas assim como eu também então ó já deixa aí o seu joinha e se você ainda não for inscrito aqui no canal já se inscreve enquanto a vinheta roda você se escreve e deixa o seu joinha tá legal venham comigo então meus amores vejam só eu fiz uma comprinha e não mostrei ainda pra vocês tá bom só que essa bolsa aqui ó verde ela já tem alguns dias tá que eu fiz essa comprinha foi antes do tour pelo ateliê então eu já havia tirado aqui dessa bolsa esse pote aqui ó vocês viram aí no tour pelo ateliê os meus cartõezinhos já aqui nesse pote tá eu estou mostrando que esses dois potinhos aqui ó esse aqui veio sem a tampa tá ele é assim mesmo e se encaixa nesse aqui de cima esses dois potinhos aqui eles foram comprados junto com essa bolsinha aqui tá bom então agora eu vou mostrar o que mais eu tenho um pouquinho é na bolsa então vamos eu comprei aqui para o ateliê tá e aí faz parte também aqui do meu cantinho né é dois potinhos tá eu ia comprar aquele porquinho de cofrinho mas aí é no lugar né no valor do porquinho que tava quatro reais eu achei esses dois potinhos aqui ó cada potinho foi um real e 99 tá então eu optei por comprar esses dois aqui não tinha com tampinha branquinha tá se tivesse eu iria trazer com tampinha branquinha branquinha mas eu também não me importei dele ser assim não tá e aqui ó eu vou enfeitar vou colocar uma flor de crochê aqui tá nos dois e vou fazer um um furo aqui tá vou aquecer uma faca e vou fazer um furinho aqui em cima ou aqui ou na da própria tampinha tá e aí eu vou colocar aqui no ateliê é num lugarzinho assim destaque aqui bonitinho para fazer de cofrinho tá legal então um eu vou deixar voltado para guardar moedas tá e o outro ficará para eu guardar notas tá então fiz uma venda quero economizar aí cinco reais dez reais não importa quanto tá cada um sabe aí da sua das suas condições eu vou colocando aqui tá para quando chegar lá em dezembro o meu décimo terceiro aí com o crochê eu vou somar os dois e ver quanto eu consegui economizar tá bom mas aqui gente não será um cofrinho voltado apenas para venda tá a fiz uma venda vou pegar todo o dinheiro da venda e colocar aqui não é isso tá eu vou guardar alguma economia referente a cada venda é a cada encomenda que eu faço aí eu vou tirar em uma parte e vou colocar aqui tá bom sendo em moeda será aqui por exemplo né num pote e a nota ficará para o outro potinho tá legal então aqui ó vão fazer parte aqui do meu espaço do meu ateliê meus amores eu fiz mais olha só fiz comprei mais algumas coisinhas aqui e vou mostrar liberar a bolsa eu já mostrei aí nas vídeo aulas né olha só que a minha tesoura minha tesoura aqui de arremate ela ainda dá para usar só que na hora ela tem hora que ela engasga aqui porque já tá bem ceguinha tá vendo é bem antiga então dessa vez eu lembrei de trazer ó ainda não utilizei tá já faz alguns dias que eu fiz essa comprinha mas como eu não gravei eu não achei justo utilizar tá só utilizei o pote porque ele serviu aqui na decoração do ateliê decoração e organização né então ó vejam só uma tesoura novinha né tesoura de arremate gente olha a diferença essa aqui é muito antiga gente ó somente quando a gente chega com algo novo né que a gente percebe o quanto aquele que estava em uso já está no antigo eu não vou desfazer essa daqui não tá ela vai ficar aqui para qualquer emergência mas eu vou passar a utilizar essa daqui tá tá moladinha comprei também ó esses ganchinhos aqui gente ó tá é como são colchetes né colchete ganchos número 2 vejam só tava 4 reais esse pacote aqui cheio não sei quantos vem não sei a vencem sem então vem sem unidade desse e sem unidade dessa casinha aqui tá 200 no total né 100 de cada aqui dentro tá pra formar aí o conjuntinho porque que eu comprei porque a gente é eu não faço apenas crochê tá eu não faço apenas crochê de artesanato então como eu vi que estava na promoção eu trouxe tá mas isso aqui é muito útil até né de repente se eu fizer uma capa de botijão né eu e se eu quiser colocar esses colchetes lá atrás né para que a cliente faça seu fechamento né bacana eu posso acrescentar na minha peça de crochê sim tá então eu comprei para ficar aqui de material porque estava baratinho ó comprei também essas duas linhas aqui tá comprei só que quando eu cheguei aqui né hoje aqui antes de gravar vejam só pegar aqui e a gente ó é o mesmo é a mesma linha tá mesma cor olhando assim gente não não é ai que susto gente eu não sei lá de longe antes de gravar aqui e olhei essa daqui é um pouquinho mais clara mas gente olha isso também é linha anne né mas olha isso tá esse daqui é aquela ela essa daqui é aquela cor famosa aí né famosa que eu digo assim todo mundo que faz flores girassol né é gosta dessa tonalidade aqui que é o número 1289 tá essa daqui não é a gente não é não tá eu eu olhei de longe achei que fosse mas tem diferença não sei se dá pra ver deixa eu abrir porque eu vou ficar com as duas né eu não vou trocar ainda que fosse mesma cor eu não trocaria tá porque é essa linha aqui essa 1289 é muito é muito difícil encontrar tá quando chega aqui nas lojas acaba-se muito rápido ó aqui dá pra ver ó tem diferença sim esse aqui é um amarelo mais forte do que esse tá parece a mesma tonalidade mas não é eu não tô aqui com o número perto de mim para eu confirmar o número dessa daqui mais clarinha não estou olhando aqui no ateliê mas não está aqui não tá mas ó dá pra ver né diferente sim eu levei um susto aqui quando eu comecei a gravar eu vi que hoje durante a live eu tava mexendo com esse amarelo mais claro eu pensei ai meu Deus é o mesmo né comprei a toa mas não tá ainda que eu tivesse comprado fosse do mesmo aqui ó a gente já dá pra ver né ó tem diferença não dá um tom sobre tom não tá tivesse fazer um trabalho tom sobre tom quase não daria diferença aquele efeito né de tom sobre tom mas bem bonito também e comprei ó aí mesmo que fosse igual gente talvez eu não trocasse não porque se essa numeração ali é muito difícil tá desencontrar e eu trouxe esse daqui gente olha que espetáculo de azul esse azul eu não tenho com toda a certeza olhando pra ele não tem tá eu tenho mais claro mescladinho e tenho um azul royal esse daqui não tá esse aqui é o azul aqua é 2500 tá número 2500 muito bonito também tá então essas comprinhas aqui né não pra essas comprinhas aqui mais os dois potinhos e aquele pote que eu fiz ali colocando meus cartões a minha tesoura e os colchetes foi é na semana passada antes do tour pelo ateliê tá acho que foi na sexta-feira só que hoje 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 é terça-feira dia 1º de junho eu fui na rua e eu comprei né mais duas linhas então já vou colocar aqui junto com a comprinha tá bom porque pra não fazer né depois outro vídeo de comprinha apresentando apenas duas linhas tá então ó vejam só lembra aí daquela linha que eu comprei que tava experimentando então eu estou experimentando e agora eu estou experimentando as cores porque a linha eu já gostei tá então agora eu estou experimentando fazendo aqui um estoque dessa linha aqui tá essa daqui é a pérola brilho deixa eu ver se tem um número aqui número zero cor 00 tá essa daqui é a cor 00 é um cru é um cru com dourado tá não sei se dá pra ver tem brilho cru com dourado e essa daqui é a cor 31 tá aí essa daqui eu acho que é um caramelo gente ó é um caramelo com dourado tá ficou muito bonito tá tá ficando muito legal os panos de prato feito com essa linha pérola aqui gostei muito tá e é assim financeiramente né ela é mais em conta tá mas assim é eu continuo utilizando aqui as duas marcas para os meus barradinhos tá e eu comprei para experimentar e gostei e gostei e aquele preto com brilho que eu disse que não sabia né se ia gostar ou não ficou muito bonito no barradinho então fui buscar mais lá tá a os com brilho ó aos pouquinhos eu vou fazendo aqui um estoquezinho dessas linhas aqui que combinam aí com meus barradinhos tá depois eu mostrei como estão ficando aí os barradinhos deixa eu juntar uma quantidade de barradinho para eu não fazer assim a faço dois mostros faço dois mostros quando tiver assim umas meia dúzia né oito panos de prato eu venho aqui gravo um vídeo mostro todo barradinho feito com as linhas pérolas tá bom então ó é isso tá a comprinha foi essa não foi uma compra grande tá mas foi uma compra assim suficiente o que eu estava precisando no momento tá comprei o que eu estava precisando tá e espero aí que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre com prinhas deixem aí ó o seu joinha comentem aí o que vocês acharam a lembrei a linha ony eu paguei 15 reais e 30 em cada uma tá tirei aqui o rótulo né é 15 reais e 30 em cada linha e essa daqui pérola brilho eu paguei 9 e 40 tá não é 9 90 9 e 40 tá bom então beijos beijos deixem aí os seus comentários o que vocês acharam aí das minhas comprinhas fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau tchau